Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu fiz algumas comprinhas pra minha casa, vocês já sabem que eu tô mudando E gente, eu não tinha nada, absolutamente nada, então eu fui da Biglar, daqui da minha cidade, e comprei várias coisas E até deu um cupom ali, eu vou mostrar pra vocês no final Vou ir mostrando alguns dos produtos que eu comprei Como é que eu não? Utensílios que eu comprei E o valor, os que tiver valor, vão ir falando o valor E acho que é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta bastante Eu tô muito cansada, gente, juro E que horas são, Pai? São agora 10h16 Gente, é 10h da noite, e a gente trabalhou o dia inteiro, eu fui pra academia Eu fui no supermercado, acabei de tirar o supermercado, eu tava fazendo compra De comida mesmo E eu tô muito cansada, mas eu queria muito gravar esse vídeo, porque eu preciso usar essas coisas e eu não queria usar antes de gravar Então é isso, vou ir mostrando e falando os valores Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a lixeira que eu comprei, essa daqui é pra cozinha, né? Nem não Não, o banheiro Essa é pro banheiro, então Nem sei, eu comprei uma menor Essa daqui foi R$28,99 Normalmente, eu não aperto aqui E essa daqui, branca, eu comprei toda branca E essa daqui também Que eu vou abrir assim Foi R$35,99 Tem algumas coisas que eu achei aqui Mas eu precisava comprar E eu fui obrigada a comprar A segunda coisa que eu vou mostrar Essa daqui que eu também não queria comprar Porque eu tinha achado que era R$15,00, mas era R$25,00 Mas eu comprei É de plástico E ela é um plástico bom Sei lá De resistente Próxima coisa que eu comprei foi 4 copos Porque eu já ganhei, depois eu vou mostrar pra vocês Mas eu já ganhei Prato Xícara Pratinho de sobremesa Algumas coisas assim eu já ganhei Então eu comprei só o que eu tava precisando mesmo Esses copos aqui eu comprei 4 Ó 2 vezes A mesma coisa Comprei 4 E se eu não me engano foi 5 5 também tem nada Mas foi por aí A mesma faixa Porque eu não tenho mais o valor Eu já tirei Algumas coisas eu já tirei Comprei essa tábua aqui horrível Porque realmente eu precisava Vou precisar Mas eu queria de vidro Enquanto eu não achei Comprei essa E Ela era R$6,00 É tipo de plástico sabe Não queria mas eu tive Esse escorredor de pratos Também que eu comprei Preto Eu fui comprando tudo preto e branco Lixeira eu só não comprei preto É porque eu não tinha Mas eu queria E o escorredor eu comprei preto Porque normalmente fica meio cebolo assim Ainda mais por ser de plástico E ele foi R$16,40 e pouco R$17,00 Deixa eu separar aqui Porque eu já fui Já tô falando Eu não vou misturar Comprei esse Negócio de colocar no banheiro Escova de dente Palsa Eu não sei o valor disso aqui Mas foi baratinho Eu acho que uns R$7,00 Sei lá Não é Como ele foi Aqui tem a Tem A nota aqui Acho que a nota Aí eu vou deixando Na descrição Pra não souber Eu vou deixar na descrição Porque eu já arranquei alguns Agora o próximo É Esse aqui Esse aqui é as colheres Gente eu tava doidinha Tendo as colheres de silicone Assim ó Tira mais tarde pra mostrar De silicone assim Ó Pra não arranhar as panelas Porque já comprei as panelas também Aí eu comprei Essa colher aqui A maioria foi R$15,00 A maioria foi R$15,00 Essa do arroz Da concha Essa daqui de passar Na panela Na frigideira eu acho Feijão Esse aqui não sei pra que que é Esse aqui não sei pra que que é Mas eu comprei Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis Comprei seis colheres dessa E eu não queria nessa cor Porém Não tinha tipo Não era Não tinha tipo Tinha vermelha Mas só tinha Nesse modelo Uma desse modelo Não tinha Todos os modelos da mesma cor Eu queria tudo da mesma cor Deixa eu colocar Quando eu tava saindo lá Eu comprei esse kit de De ralador Você nem tinha visto Não Ué Eu comprei esse kit de ralador Tava no caixa Eu comprei Eu comprei Porque eu ia precisar Deixa eu olhar pra uma hora ou outra Eu comprei esse kit de ralador aqui Você segura o negócio aqui Não é isso 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 Eu tinha visto esse aqui já na internet Que eu já tinha visto Que eu já tinha visto na internet Mas eu ia trazer Tava 24 e pouco Aí eu fui ver esse aqui lindo Maravilhoso Todo rosezinho Eu vi ele na Quando eu tava quase terminando De comprar as coisas Pelo mesmo valor Aí eu trouxe esse Que eu achei mais bonito Eu comprei esse kit aqui também Acho que eu vou Tener a mostrar pra vocês Ó, foi R$22,99 Veio Seis vasilhas Aí elas vêm Eu mostro Vou pegar pra uma Da outra Aí E eu comprei esses aqui Gente, pra colocar Algumas coisas mesmo Como eu não Eu encontrei lá Pra colocar tipo Café Açúcar Essas coisas Mas Não gostei dos modelos E tava caro Então eu não trouxe Eu vou colocar Dentro das daqui Até eu precisar dessa E comprar outra Comprei também Uma cafeteira Porque eu amo café Eu tomo muito café Eu comprei essa daqui Da Sandero São São Rareno E O valor dela também Não sei Vou deixar aí na descrição Mas é uma garrafinha Assim mesmo Normal Preta E fica esse negócio Tinha outras cores Mas eu tô tentando Deixar tudo da cozinha Mais preto E branco mesmo Esse negócio aqui Gente Comprei Obrigada Porque Era o único que tinha lá Só tinha esse Verde Tinha um rosa Pink E eu não queria Mas Eu tive que comprar Porque eu tô precisando Eu fui no mercado Hoje E achei um branco Achei um branco Ó Só que esse aqui Tava baratinho Então na próxima Eu compro outro Porque esse aqui Eu odiei essa cor Mas era o que tinha E eu tava precisando Tava seis reais Eu acho Se não me engano Comprei também Uma bacia Porque como eu tô mora Tá muito suja Mas sai Depois eu não sai Só lavar Mas Como eu tô morando Em apartamento Eu Na verdade Todo mundo precisa de bacia Mas Pra mim Lavar roupa Fica mais fácil Então Eu comprei uma bacia Pra mim Lavar roupa Comprei Eu não sei quanto é O valor da bacia Também Comprei Esse daqui Esse Nossa Tchau Esse negócio aqui Gente É de pendurar No banheiro Assim ó Pra colocar Chapul Sabonete Essas coisas Que tem no banheiro E eu comprei Esse que eu achei bonitinho Porque tem um já No banheiro Só que eu achei horrível E é bem fraco Aí eu comprei Esse aqui Que dá pra colocar aqui E dá pra colocar aqui Embaixo E é só pra usar aqui Aí Ele foi 54 Como eu já tinha ganhado É Prato Essas coisas Eu comprei Só alguns talheres Eu comprei 4 facas Comprei 4 garfos E 4 colheres Porque uma Não tem necessidade alguma De eu comprar Muita coisa E Eu não sei também Quanto é que foi O salher A mais foi baratinha Foi tipo Um pouco Dois e pouco Como agora Eu vou Eu estou de férias Mas assim que eu voltar Pro serviço O meu serviço Eu vou Ter que levar Marmita Então eu já aproveitei E comprei As marmitinhas Porque eu já vou fazer E vou deixar congelado No congelador Já vou levando Só pra descongelar Comprei da mesma marca Da Da Café 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 Acho que é cafeteira Garrafa de café Da Da Sanremo Eu achei bem bonitinha Aí eu comprei Vem 6 Eu acho Deixa eu ver 2, 3, 4, 5 6 Vem 6 Vem 6 Comprei essa faca aqui De Cortar as coisas Porém Eu acho que Eu não gosto De madeira assim Porque eu acho bem nojento Mas eu só comprei Porque eu acho que era o que tinha lá Foi 10,99 Foi 11 reais a faca Mas eu não gosto E vai ter que amolar Porque saca Como compra assim Tem que amolar Não quer Eu comprei também Esse Cara 12 reais Uma peneira Tá aqui o preço 12 reais E eu comprei a peneira Não quer ver aqui não Você vai pegar ela Vai Com a peneira Comprei também Umas bacias Que dá pra usar E é baratinho Foi 3,99 3,99 E que às vezes a gente Precisa E a mãe falou Sabe o que disse Que às vezes a gente precisa E essa transparente também Que eu comprei Tava 6 reais E eu comprei Um cachorro Vim de ligadora Mostra aí Não precisa mostrar Não Essa cachorra Vim de ligadora Eu comprei Pra colocar A aria da minha Gata Pra ela Coder cocô Pra ela não Raspar e voar Pelo apartamento Eu comprei uma Gata A minha A minha Essa é a tampa Enfim Comprei também Um Esse aqui é um Mixer É um mixer Só que ele tá sem pilha Então tem que comprar Nossa Eu fui burro Eu podia ter Comprar dois Cheio égua Tem que comprar A pilha Pra colocar E ele É baratinho É 15 reais Aí você liga assim Aí ele for batendo E Comprei também Duas taças De vidro Pra tomar vinho Eu não sei se essa aqui É chamar vinho Mas eu comprei Eu vou tomar Porque eu queria Aquelas mais largas E mais fininhas Assim Só que não tinha Então eu comprei Esse aqui mesmo E eu vou tomar nessa E aí eu comprei Não sei também Quanto é que ela vale Mas não tava a casa Eu acho que 10 reais 5, sei lá Como eu sou Uma dona de casa Agora eu também Comprei um balde Porque eu ia precisar De um balde E também tava baratinho Eu acho que tava 6 reais 7 reais Gente eu odeio Essas cores assim Colorida Mas era o que tinha Então Esse aqui foi o mais escuro Que eu achei Tinha um verde Tinha amarelo Eu acho lindo E por último Eu comprei Essa garrafa de vidro Que foi 11 reais E eu fui muito boa Porque Essa garrafa aqui Foi 25 Que tá toda arranhada E essa de vidro aqui É mais bonitinha Uma bonitinha Ela abre assim E foi 10,99 Ai que surto Foi 10,99 Essa garrafa E eu comprei Só uma delas E foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das minhas comprinhas Todas as comprinhas Que eu tô fazendo Eu vou mostrando aqui pra vocês Vou atualizando vocês Mas Eu não comprei mais coisas Gente Isso que eu nem vi Eu só vi colocando no carrinho E tal E tipo Nem deu tanta coisa assim Mais ou menos Mas deixa eu só mostrar pra vocês Tamanho da listinha Que deu Deixa eu ver se eu vou ver aqui no final Tem Dá pra focar Aqui ó Nossa minha unha tá horrível Gente Ignorem Colocou 599,03 600 reais Meu rim Eu deixei meu rim Lá nessa loja Isso porque Lá Eu fui Na Big Lar E do lado Tinha uma outra loja Nossa Esse cachorro Eu fui na Big Lar E do lado Tinha outra loja Ignorem gente Ignorem o cachorro latinho Ficando passando na rua Eu fui na Big Lar E do lado Tinha outra loja De utensílios também Ó Quebrada a minha tata Tinha uma loja De utensílios também Que eu não lembro não Mas tava muito mais caro Do que a Big Lar Então a gente realmente Ficou na Big Lar E mesmo assim Deixei meu rim lá E foi isso Tudo que eu vou comprando pra cá Vou mostrar pra vocês Vou autorizando vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostei É Depois falo É câmera em mim Deixem muito like aí Comentem o tipo de vídeo Que vocês gostam Se vocês gostaram Desse vídeo também Se inscrevam no canal Se você não é inscrito E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau